Não sabe como calcular a taxa de interação dos seus conteúdos no Instagram e Facebook? Fico por aí que eu explico. Olá, o meu nome é Paulo Faustino e sou especialista em marketing digital. Seja muito bem-vindo ao episódio 18 do Marketing Break e no episódio de hoje vamos falar sobre como calcular a taxa de interação no Instagram e Facebook. Você sabia que o seu número de seguidores no Instagram não diz absolutamente nada sobre você ou sobre os resultados que você tem? Por incrível que pareça, a grande maioria das pessoas se focam em aumentar os seus seguidores no Instagram e Facebook ao invés de melhorar a taxa de interação com esses seguidores. Quanto maior a taxa de interação dos seus seguidores com os seus conteúdos e quanto mais envolvidos eles estão, maior é o retorno com o seu Instagram e Facebook. De pouco adianta você ter 100 mil seguidores no Instagram ou Facebook se as suas publicações não passam de 300 likes e 5 comentários. A má notícia quando isso acontece é que a sua interação está um lixo. A boa notícia é que você pode melhorar isso rapidamente. Primeiro, você precisa saber calcular a taxa de interação com os seus conteúdos. Isso é útil para você saber a média de pessoas que interagem com os seus conteúdos tanto no Instagram como no Facebook. Para calcular a taxa de interação no Instagram ou Facebook, utilize o seguinte cálculo. Curtidas ou likes, né? Mais comentários, mais compartilhamentos e mais salvos a dividir pelo seu número de seguidores vezes 100. Este cálculo simples dará a você o percentual de interação de uma publicação que você tenha feito no Instagram ou no Facebook. Você pode calcular a taxa de interação da mesma forma para o LinkedIn, YouTube ou qualquer outra rede social. A ideia de você calcular a taxa de interação é entender quais conteúdos geram melhores resultados e como fazer para criar mais conteúdos que geram ótimos resultados. Uma boa taxa de interação está também associada ao seu número de seguidores, uma vez que quanto maior a conta, menor a taxa de interação proporcionalmente. Segundo alguns estudos internacionais que eu andei pesquisando, é perfeitamente normal a taxa de interação com o seu conteúdo baixar à medida que a sua conta cresce. Isso acontece porque a amostra de público é maior e, tendencialmente, é mais difícil conseguir que uma boa parte do seu público interaja com os seus conteúdos frequentemente. Agora que você já sabe como calcular a taxa de interação no Instagram e Facebook, seria interessante saber o que é uma boa taxa de interação, não é mesmo? Então, aqui vão as diferentes taxas de interação recomendadas dependendo do volume de seguidores da sua conta no Instagram ou no Facebook. Se você tem menos de 1.000 seguidores, uma boa taxa de interação é 8%. Menos de 5.000 seguidores, 5.7%. Menos de 10.000 seguidores, 4%. Menos de 100.000 seguidores, 2.4%. E mais de 100.000 seguidores, 1.7%. Isso seria uma boa taxa de interação com os seus conteúdos no Instagram e Facebook, tendo em consideração o número de seguidores ativos na sua conta. Logicamente, estes números são médias. Portanto, é perfeitamente normal existirem contas com taxa de interação maior ou menor. Comece por calcular a taxa de interação com os seus conteúdos mais recentes e tome nota desses valores. Mais tarde, repita o processo e compare esses valores com os anteriores para entender se você está melhorando ou piorando os seus resultados. Ter uma boa estratégia de conteúdo, conforme falei no episódio 9 do Marketing Break, é também uma excelente forma de melhorar os seus resultados a longo prazo. Fica a dica. Curtiu a dica? Marca alguém nos comentários desse vídeo que você sabe que precisa ver isso para melhorar a taxa de interação com os seus conteúdos. Um abraço e até ao próximo episódio.